Por que Toda vez que eu lhe pergunto Você foge do assunto E de amor não quer falar Seu olhar se faz ausente Você fica diferente E se nega me encarar Não vê que este seu comportamento Me confunde o pensamento E eu vivo sem saber Se me ama de verdade Quero com sinceridade Fale tudo de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Música Porque toda vez que eu lhe pergunto Você foge do assunto E de amor não quer falar Seu olhar se faz ausente Você fica diferente E se nega me encarar Não vê que este seu comportamento Me confunde o pensamento E eu fico sem saber Se me ama de verdade Quero com sinceridade Fale tudo de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Meu bem, eu te amo tanto, tanto Que nem sei dizer o quanto Quanto gosto de você Que nem sei dizer o quanto